Bom galera, tô aqui com mais um vídeo para o nosso canal, eu sou o Fantaime e sim, eu tomei vergonha na cara e voltei a postar vídeo, olha que legal, olha que bacana, olha que bonito. E o ano já começou no mínimo estranho, no mínimo, porque a Microsoft, isso mesmo, a Microsoft comprou a Activision Blizzard e olha que loucura, foi por 70 bilhões de dólares, isso mesmo cara, isso mesmo que você ouviu, 70 bilhões de dólares, isso é muita coisa, a Microsoft é a Disney mesmo do mundo dos games, ela sai comprando tudo porque ela quer isso aí e cara, sabe o que isso significa mano, vocês já devem ter visto na internet falar, mas o que significa é que agora a Xbox tem os direitos do Crash Bandicoot e do Spyro, isso mesmo cara, isso mesmo, eu não tava imaginando que isso aí ia acontecer, Na verdade, nunca, não tinha como imaginar que isso um dia acontecer, que o Crash seria do Xbox, que ele vai se tornar um personagem do Xbox mano, olha que loucura. E a gente já pode até parar de enrolação aqui, que eu sei que o que vocês querem ver é a notícia, mas não sei que o que vocês querem ver é a notícia, mas logo aqui no início do vídeo, Eu peço pra com que você, isso mesmo, você que está do outro lado da tela, assista este vídeo até o final, porque eu também cara, além de eu ler a notícia, eu vou comentar sobre ela, comentar sobre como isso pode ser bom pra nós usuários de Xbox e a minha opinião sobre a Microsoft ter comprado a Activision Blizzard, belezinha? Então vambora cara, vamos logo pra ler a matéria do site do Xbox, né mano? Vamos ver esse texto escrito pelo próprio dono da Microsoft e caso você queira conferir por conta própria, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. É incrivelmente emocionante anunciar que a Microsoft concordou em adquirir a Activision Blizzard. E de maneira bem resumida, o dono da Microsoft fala que é muito bom eles estarem adquirindo Activision e que os estúdios dela criaram franquias incríveis e de grande respeito global. E é cara, isso realmente é verdade. E é bizarro você estar lendo isso, é bizarro. A Microsoft não quer saber de mais nada, ela quer comprar estúdio que nem louca, ela quer tocar o terror. E quem conhece esse mundo dos videogames há tempo sabe que a vida toda o Crash foi conhecido e representado pelos gamers como o mascote do Playstation. Ele sempre foi considerado assim, como um símbolo, um ícone do Playstation. Não só ele como o Spyro, nosso queridinho dragãozinho roxo. São dois que marcaram suas vidas durante seu tempo no console da Sony. E agora eles são de uma concorrente dela que é a Microsoft, mano. O Xbox, véi. Olha que loucura. E Activision também é dona de muito mais. Ela é dona do Overwatch, Tony Hawk, Skylanders, Diablo, Guitar Hero e muito mais. Mas sério, é muita franquia que ela é dona. Então foi uma baita compra e por um dinheiro quase inimaginável, cara. 70 bilhões, cara. 70 bilhões de reais. De dólares ainda, de dólares. Porque o dólar tá caro. Então imagina quanto é no real. É coisa pra caramba. É muito dinheiro, gente. Na moral. E para nós, meros usuários do Xbox, isso é maravilhoso. A Microsoft já confirmou da inclusão dos jogos de Activision no catálogo do Xbox Game Pass Ultimate. Sem contar, mano, que o Game Pass já tem o EA Access ou EA Play, né? Que eles mudaram o nome faz alguns anos. Eles vão adicionar o Uplay, que é o serviço da Ubisoft, sem nada adicional, sem nenhum custo adicional. E eles ainda vão adicionar os jogos da Activision. É muito louco, cara, pensar que a gente pode chegar no Game Pass e conseguir baixar lá o Spider Ignited Trilogy, um Crash Ancet Trilogy, Crash Team Racing, que é o joguinho de carrinho do Crash. Véi, prepara que o nosso Crashzinho tá do lado verde da força, mano. É isso aí. O bagulho ficou louco porque agora o Crash é do Xbox. E, cara, tu curtiu esse vídeo? Então já deixa esse like, cara. Deixa o like no vídeo porque isso me deixa muito feliz e ajuda, cara. Isso me apoia e me ajuda a entender que vocês querem mais conteúdos desse tipo, mano. Vocês querem que eu traga mais conteúdos de Crash aqui pro canal, mano? Então se inscreve e deixa o like, cara. Se inscreve pra gente poder bater os 2 mil inscritos. Comenta que eu leio todos os comentários de vocês. Compartilha pra mais gente saber. E assim, mano, todo mundo ficar sabendo que agora o Crash é do Xbox. É isso. Valeu e fui. Tchau.